Um leão e um murso Por dia eu matei Grandes batalhas, gigantes Enfrentei Vitórias conquistadas pelo Senhor Quantas lutas vieram Pra me fazer parar Até pensei Eu não vou suportar Mas Tua palavra me sustentou Eu vi a igreja sendo perseguida Em toda a terra Missionários em cavernas Adorando em prisões E como posso pensar em parar Se Jesus vitorioso A Sua obra completará E a carreira que está posta para mim Eu a completarei De Deus galardão receberei E já não me importam as coisas Que este mundo tem Pois vida eterna viverei E lá no céu eu cantarei Combati o bom combate Encerrei a carreira e guardei a fé As minhas guerras quem peleja é o Senhor De glória em glória conquistando eu vou Ser forte e corajoso não te espante Jesus é o autor e consumador da nossa fé Hoje vitória a Deus tem pra você Que anda pela fé e não por vista naquilo que tem Eu vi a igreja sendo perseguida em toda a terra Missionários em cavernas Adorando em prisões E como posso pensar em parar Se Jesus vitorioso A Sua obra completará E a carreira que está posta para mim Eu a completarei De Deus galardão receberei E já não me importam as coisas Que este mundo tem Pois vida eterna viverei E lá no céu eu cantarei Combati o bom combate Encerrei a carreira e guardei a fé As minhas guerras quem peleja é o Senhor De glória em glória conquistando eu vou Ser forte e corajoso não te espante Jesus é o autor e consumador da nossa fé Hoje vitória a Deus tem pra você Que anda pela fé e não por vista naquilo que tem Combata o bom combate o mar se abrirá Combata o bom combate Deus da cova vai te livrar Combata o bom combate Deus irá agir Combata o bom combate as portas vão se abrir Combata o bom combate em nome do Senhor Combata o bom combate em nome do Senhor A vitória é garantida onde você for Só Ele tem poder pra fazer acontecer Combates são feitos pra vencer Combate o bom combate Combata o bom combate Encerrei a carreira e guardei a fé As minhas guerras quem peleja é o Senhor De glória em glória conquistando eu vou Ser forte e corajoso não te espante Jesus é o autor e consumador da nossa fé Hoje vitória a Deus tem pra você Que anda pela fé e não por vista naquilo que tem Naquilo que tem Em seu coração Sim Amém Legenda Adriana Zanotto